E aí galerinha, beleza? Segundo vídeo do evento gravado lá em Maral, na final do Campeonato Gaúcho de Som e rebaixados pela Playcar Competições. Quero mandar um abraço para os meus amigos da Mafia Dub, lá de Maral, Rio Grande do Sul, e para os meus amigos da Suave Nanave, também lá de Maral. E era isso. Beijo no bíceps e falou! E aí Se inscreva no canal. 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 E aí